Isso faz parte, né? Eita, que maravilha! Olha que ventinho maravilhoso, olha! Sente a brisa aí, meu povo! Mais uma vez, colhendo o quê? Noni! De repente alguém vai falar assim, Nossa, mas você sempre tá colhendo noni! É, meu povo, eu tenho que colher noni! Por quê? Porque noni é uma das frutas que tem aqui em casa! E outra, isso aqui é uma das melhores maravilhas que eu tenho aqui no quintal de casa! É claro que não é uma fruta que eu vou chegar aqui no pé, vou pegar, vou dar uma mordida e vou comer, né? De forma alguma, porque isso aqui, sinceramente, não é nada agradável pra fazer isso! Mas porque isso aqui é um santo remédio, gente! Vocês não tem noção de como que isso aqui é poderoso, entendeu? Então, aqui em casa, todo mundo entra no noni! As galinhas entram no noni! Os cabritos entram no noni! Não tá entrando no noni agora os porcos, porque eu tô sem porcos! Mas, até as crianças entram no noni! Eu consumo noni, entendeu? Então, aqui todo mundo usa noni! Noni é ótimo, excelente pra saúde! Aumenta a imunidade, entendeu? E pras criação, gente, vocês não fazem ideia do quanto que isso aqui é maravilhoso pra dar pras criação comerem! Porque, graças a Deus aqui, eu não tô tendo problema com infecção nas minhas aves, nem nos cabritos! Isso aqui, gente, é muito, muito bom mesmo! Eu já fiz vídeo aí contando a respeito dele, né? Mas vale sempre eu estar voltando e repetindo pros novos inscritos que vêm chegando no canal que, de repente, não sabem! Então, por isso que eu tô sempre voltando ao mesmo assunto aqui! E algumas pessoas podem falar, nossa, mas sempre, sempre, sempre nisso! Mas é porque isso é muito bom! Então, muitas pessoas desconhecem, né? Então, é sempre bom estar falando mesmo do que... Dessas coisinhas, assim, que pra algumas pessoas é uma coisa tão simples, Mas que, realmente, traz resultado, assim, extraordinário! Então, pra mim, aqui funciona! E eu agradeço a Deus por essa dádiva aqui, viu? Lá no alto tem noni! Como que eu vou catar esse noni aqui no alto, hein? Eu acho que eu vou ter que abaixar a galha! Aí eu vou ter que parar de filmar, porque senão é perigoso quebrar as galhas do noni pra eu poder catar aqueles noni lá do alto, tá vendo? Esse daqui, esses noni aqui, olha, vai uns três dias, os bichinhos estão todos madurinhos! Aí eu gravo novamente o noni! Aí eu gravo novamente preparando o noni, tá? Tem uma queimadura aqui no alto! Gente, mas o bichinho não é cheiroso não, viu, gente? Esse não é um cheiro desagradável isso aqui! Olha aqui, meu povo! Olha aqui, quanto de noni que eu colhi! Se for pra catar mais, até cata, viu? É que tem muito, muito mesmo lá no alto, né? E eu não vou tá tentando catar mais, não! Isso aqui tá bom! Vou colocar isso aqui pra amadurecer! E daqui uns três dias, tá pronto pra gente tá usando! Bom, aqui eu deixei esses noni aqui, tem três dias! Nem todos amadureceram, mas eu acredito que os de baixo já tá maduro! Mas é porque eu não abafei, né? Se eu tivesse abafado, teria já amadurecido! Olha aqui, ó! Esse aqui já tá mais molinho um pouco! Mas eu gosto de deixar ele ficar bem mais molinho, sabe? Ó, este... Este aqui tá molinho! Então eu vou tá colocando aqui pra mim tá preparando! Pra vocês verem... Vou colocar na bacia! Pra que vocês possam ver como é que eu faço o preparo! Vou colocar os maduros ali! Olha aqui, esse aqui tá verde! Esse aqui tá maduro! Este aqui tá bem madurinho! Este também tá... Então, vou pegar os que amadureceu! Este aqui eu vou deixar quietinho! Aí aqui, o que que eu faço aqui? Aí aqui, eu vou pegar eles assim, ó! Eu vou esmagar com as mãos mesmo, olha! Esmagando assim! Olha! Aqui, eu venho com uma quilera... Eu pego quilera... Acrescento aqui dentro... E vou desmanchando junto assim... Fazendo um farofão, tá vendo? Vou colocar mais quilera... O que eu vou fazer... Eu vou dividir... Porque eu quero dar um pouco pros cabritos! E o do cabrito... Eu faço um pouco diferente, tá? Então aqui, eu vou pôr o do cabrito aqui... E eu vou deixar pras galinhas aqui! Então, eu vou separar pros cabritos... Dava pra mim dar também ali pros bezerros, né? O certo era eu deixar tudo amadurecer e fazer logo um panelão grande, sabe? Mas eu tô com pressa pra mostrar pra vocês! Então, vamos lá! Aqui, eu tenho esse sal aqui, ó! Que é sal mineral... Deixa eu ver se conseguem mostrar com claridade pra vocês! Isso aqui é sal mineral! Aí eu vou colocar no dos cabrito! Sal mineral... Vou colocar mais um pouco de quilera... Eu acho que eu coloquei muito sal... Não tinha necessidade de eu colocar aquele monte de sal... Que é o que eu vou dar... Das galinhas... Então... Bora lá agora dar pras criação! Eu vou começar aqui pelas galinhas... O coxo das minhas galinhas... Eu dei pros cabritos... E eu fui lá e os cabritos quebrou! Então, eu vou ter que colocar nesse coxinho pequeno aqui! Eu gosto de colocar no outro que é grandão... Que assim todas comem! Tá vendo como elas comem bem? Oi, João! O Pedro bateu, não sei! Os meninos trombou de bicicleta! Foi, João? Conta aí! O que que aconteceu? Machucou? Aqui tá o bodão... Eu vou colocar um pouco pra ele... O bicho é terrível, viu? Eles estranham na hora que a gente vai... Vai dar... Eu acho que é por... Um pouco por causa do... Do sal... O coxo tá lá... O outro coxo... Eu não vou lá, né, gente? Com esse bicho feroz aqui... Mas ele come bem, tá vendo? Olha lá, ó! Agora eu quero saber onde é que tá os outros pra me chamar... Bita, 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 bita... Vem, vem! Vou ver se eu chamo as outras pra vim... Tá! Xuxa, xuxa! Vem, vem! Bita, bita! Elas tão pastando lá longe... Cadê a outra? Não veio? Não veio? Dá aqui, senão ela toma de você... Dá aqui... Deixa as outras encostar... Vem cá, vem! Aqui, ó! Aí, meu povo, como é que comem, ó! Que maravilha! Ó, Pedro, pega um pouquinho pra levar pra aquele cabrito lá embaixo, lá, ó! Olha aí! E tão aqui comendo, olha! Tão chegando... Essa daqui bate naquela dali, né? Bate! Essa daqui é a maior! Olha, gente, ó! Aquela lá é maior do que essa! Essa aqui é bem mais nova ainda! E bate naquela dali, olha! Ó lá, ó! Comendo! E ó que eu coloquei em dois coxos separados! Vem, vem! Vem, vem! Aqui, ó! Ela é invocada, essa demais! Olha lá, tadinha, tá com medo! Puxa ela pra lá, Pedro! Aí, veio! A outra veio! Puxa ela, não deixa! Vai ter que ficar aqui pra separar! Olha que judiação! Ó, coitadinha, com medo! A vaca mais gorda! Daquela outra vez, essa daqui pariu primeiro, que deu três cabritinho! E aquela lá, depois, que foram os dois cabritinho! Mas, desta vez, essa daqui vai parir primeiro! Tchau! 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 Tchau, tchau.